Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Hot Wheels DLC Nova 2022, a coisa mais linda E acabou de abrir o S2 pra gente, mano, eu tenho quase certeza que é o Blade que a gente vai conseguir agora, mano Então já deixa seu joinha, metinhas aí, mano, 2139,5 beleza, de likes Mano, tem uma missão no S1 aqui que eu tenho que conversar com vocês Tem gente que deve estar se perguntando assim, ah, onde que é? Pois é, tem uma missão aqui que você tem que sair de um dragão para o outro É esse dragão que tá aqui, ó, esse dragão verde que tá aqui no mapa, para esse daqui, ó Eu te aconselho, é poucos minutos, tá? Se eu não me engano é 4 minutos, não é isso, Hokage? Um bagulho assim Eu te aconselho, você que tá fazendo essa missão do S1, te aconselho sair daqui pra lá, tá? E seguir a rota que você colocar Porque se você sair daqui pra lá, é mais difícil, demora um pouco mais Show de bola? Dica do Tio Soft pra vocês Então, vamos aqui, mano, pra esse S2, que eu tô muito ansioso pra ver Eu fiz aqui a maioria dos S... Eu tô pronta pra ver a velocidade suprema da Hot Wheels Show! Aqui, ó, eu fiz muito deles aqui com esse Jaguar, tá ligado? Eu fiz muito dele com esse Jaguar aqui Jaguar tá com uma configuração muito boa, é o XFR Ele tá bonzaço, o Padedel A gente já tá com 72% aí, quase tudo concluído Creio eu, mano, que muita coisa vai mudar Ó, só pra você ver A gente vai aqui pra classe S2 Depois a gente vai pra lá, pra X, né? Aí a X, você está ligado, né? Abre o goleão O Hokage já acabou de abrir, né, o Golias? Né, Hokage? Pesadão Daquele jeito Já tô correndo aqui já Já tá correndo aí já E eu vou dar um TP aqui no S2 E partiu Deixa o like, meu irmão Você tá deixando o like, velho Deixa o like Vamos aqui Já entrei no evento Nem sei que carro que eu vou pegar, mano Eu nem sei qual é esse 2 que eu tenho aqui Aquela BM minha Opa, pera aí Nossa, é o Blade Tudo pronto? Tudo pronto, bora Olha o Bladezão, o EZica do Pantanal Cheguei, meu amor Fica acima de 177 km por hora Eu tô gravando Oi, Alice Manda um salve pra geral aí Salve, salve Rafa do Iara Eita, mano Oh, tá numa neblina sinistra Mostra aí o que o Blade pode fazer É, o Blade não passa de 320 e poucos não, minha querida Você tá falando aí Mostra aí o que o Blade pode fazer Mas ele não passa de 325 não A não ser do nada Do nada Aí deve ser outros 500 Ô, velho Essa pizza magnética Essa pizza magnética Ela fica bonita de noite, né, velho Nossa, fica linda Os neons são azuis É Ó Conclua a classificação de Elite Tem umas curvas acentuadas Mas com calma Mas não com tanta calma Ô, velho Ela faz muita curva, mano Essa Essa Blade, mano Nossa senhora Eu acho que ela faz mais curva Que a sexta elemento, mano Esse carro é meta Olha, eu vou falar pra você Ele faz muita curva Muita Eu tava Eu tava dando a brecada aqui Quase que eu batia Eu batia na curva fechada, velho Olha, eu falei com a Hayden Eu tenho certeza de que a força G não Olha, eu faço duas Eu acho que umas duas, três vezes A coisa que eu controle ele Que ele faz Olha o dragãozão Esse aqui que é o dragão do satanás, viu, gente Aí tem hora que ele acha Você acha que ele faz Ele não faz Pronto, tô classificado Eita, classifiquei duas estrelas, hein Que vergonha Que vergonha É a primeira duas estrelas minha Vai pegar emprestado Não, eu tô querendo esse carro Não, eu tô querendo esse carro Muito tempo A menina querendo pegar emprestado Meu carro, que eu acabei de ganhar Ó, hoje Hoje já se viu isso Carregou a mulher, meu filho Você empresta, não Ó, tô doida Doidona, mãe Quero me distrair, não Quero me distrair, não Quero julgar o game Me distrair, ó Doidona, velho Distrair, ó Tá me tirando, meu irmão Peraí, vamos entrar na garagem agora, rapaziada Cadê a garagem do Horizon? Eu quero entrar na garagem do Horizon Que finalmente Ai, você tá na classificação Elite Com licença pra usar carros mais rápidos ainda Sua caixa de brinquedos deve estar transportando agora Não, minha caixinha de brinquedos é cheia das nove horas, né Se dois tem bastante, minha filha Ainda bem que você tá falando Deixa eu ir aqui no Horizon Que eu quero mostrar pra vocês coisas que eu não mostrei ainda Por exemplo, como debaixo do capu do Deora Como debaixo do capu do daqui Eu não sei se o daqui abre Mas o Deora, eu sei Ah, é? Eu já posso me considerar a lenda Olha que lindo Legal Maneirão Deixa eu ver aqui Forza Vista Se liga na joia Eita Cara Deixa eu ver o que que tem aqui O que que dá pra fazer Nada E aqui Liga os farol Ligou, foi? Ah, os ledzinhos me churucam, rapaz Aqui nem é RGB Aqui, ó Deixa eu ver Aqui é pra pintar Aqui é pra abrir o capu Ah, não O capu não O teto Não se abre o capu O que que é isso aqui? Mexer nas asas Dá pra colocar outra asa? Não dá Olha o jogo crashou Na hora que eu pedi pra colocar outra asa Maneirão Esse é o Forza Horizon Aqui de 500 conto Tá vendo? É isso aí Pera aí, rapidão Beleza Depois que eu mostrei o carro bugado Agora vou mostrar pra vocês aqui, ó O Deora Cadê o Deora? Vem cá, Deora Brot Reels Olha que bicho lindo, mano Ele é a coisa mais lindinha Desse momento De 5 mil vezes Mas eu tô mentindo não, velho Tô mentindo não Vou botar minhas pantalhas O S2 agora aqui Só pra ver se ele é bom mesmo Aqui Se liga Deixa eu ver se abre alguma coisa Abre Olha Que doideira É igual do filme, filho Igual do jogo Do filme Da série Deixa eu ver se abre aqui Aham Aqui, daí dá pra botar até umas bagulhinhas O porta-mala dele é piquititinho? É Cabe só um GNV ali De 10 litros? Cabe Mas É isso Né Vamos tunar Vamos tunar Eu já vou tunar S2 agora Que eu quero ver o bagulhão Zica do Pantanal Motogrossense Não, quero tunagem automática Não É pra minha cara, rapaz Se eu tenho cara de tunado automático Ó Tá maluco, é? Hã? Hein, Gorka? Já viu eu tunado automático? Você é louco? Tá maluco, rapaz? Tá me tirando aí, ó Toma ali Ixi Eu botei um motor aqui Muito escroto Tá Mas tá valendo Tá S1 ainda Vambora Vamos jogar Olha, mano Dá pra jogar Puxar fora o bagulhete, hein Fica bonitete Show Vamos colocar aqui Umas barrinhas também Beleza Já vai pra S2 Ah não Eu preciso de S2 mesmo, né? Não é isso? É, ó S2 Toma ali Que é de graça Já vou colocar aqui, ó Oh, lasqueiro Um transmissão aqui Zica do Pantanal Vou botar a transmissão de 7 marchas mesmo E tá valendo Aí, ó Colocar um transmissor de corrida Aqui Diferencial de corrida também S2 911 Vamos colocar aqui o pneu hot Esse pneu hot use fica feio Põe uma miséria nele, hein? Não fica bonito Fica Hã? Você não Fica muito Fica muito Eu vou botar o comum mesmo E ninguém viu nada, tá? Meu Jesus Eu vou botar o slick Foda-se Eu vou botar o slick O bicho fake fica, mano Não fica legal não, hein? Fica legal não Aí, ó Primeiro Deora S2 Que vocês vão ver aí Não sei se vocês já viram antes Mas Essas rodas Eu não tiro nem a pau Nem a pau, meu irmão Não adianta Falar assim Ah, Maicon Mas tem uma roda aqui Que parará Que pororô Que entrou Meu pai Tá doendo Não tem esse negócio não, filho É 11 quilos de diferença Mas não tô nem aí Vai ser essa roda aqui mesmo Que é a roda mais bonita que existe Beleza Ficou com quantos cavalos? 1.500 cavalinhos 1.9G, hein? Nas laterais Vai Respeito, moleque Acaba que Eu nem tô querendo saber do Fórmula, né? Eu tô querendo mexer com esse aqui Mas é isso aí Aí Ah, mano O Deora É o Deora Você acredita que eu não recebi meus créditos, Hokage? Que eu vendi o Lotus Carton? Não sei Não sei Deixa eu dar um Eu não recebi meus créditos, não Eu acabei de vender um Lotus Carton, gente De 12 milhões E não recebi meus créditos Meus parabéns, Fozó Meus parabéns Aí Primeira corrida Primeira corrida valendo vai ser com o Deora Bonitão Pra nós ver se ele é Zica do Pantanal Você correu com o Deora S2, Hokage? Eu corri, corri Correu? Ah, porque se eu não tivesse corrido Eu ia pedir você pra ir lá no meu canal Ouvir e dar o like Mas você vai ver do mesmo jeito, né? É, boa Claro que boa Então pronto Então não conversa fiado não Que eu dou no C Né, Moreno? E aí, vocês, galera Estão gostando dessas edições relâmpago aí? Pois é, a senhora soft que tá aí Estou editando agora os vídeos, né? Olha lá o joinha dela lá Lá no fundinho, tá vendo? Pois é Ela tá Eu tô escravizando ela 200 reais por mês 3 vídeos por dia E é isso aí, mano Se tiver edição ruim Você é culpa ela Tamo junto Vambora Estamos com o Deora Eita, tem um belé aqui do meu lado, hein? Vamos lá Estamos com o Deora Pesadex O carro mais lindo Do Hot Wheels Todos os Forza Eu sou suspeito Pra falar E vambora Já pegamos a primeira posição aqui Estamos em décimo primeiro Ah, já coração Você só vem aqui no canal Microsoft O canal de entretenimento Automobilístico Pegamos duas posições Já estamos pegando O restante das posições Estamos em oitavo Colocado, rapaz E o bicho tá pegando 290, hein? Toma, hein? O Belé já tomou um pra dentro aqui Que ele não entendeu Foi nada Pegamos a quarta posição Pegamos a terceira Do metrô Eita Já estamos pegando a segunda Do bolichar Que estamos atrás do Belé E vamos embora Eita, acabou Já era Perdeu Ninguém viu mais não Ninguém viu mais não Ó, se liga É, naquela época O painel já era digital E nós não sabíamos Ó, ó Ah, Deora Bicho Sulto Sulto Toma, ali Daqui a pouco Eu vou correr com o Blade Pra vocês verem, mano O Deora faz curva Mas o Blade Eu acho que faz muito mais Toma, ali E vamos que vamos Primeiro S2 Levando com todo o sucesso Do mundo, hein? E diz o O Hokage Que não tava dando conta Do muito habilidoso É, Hokage Hashtag bração você, hein? É, o Hokage Nem fala nada lá Ninguém nem escutou Ah, Hokage Hokage Fala nada não O Hokage tava pegando Aqui no S2, gente Yang, não sei o que Que a minha barriga tá doendo Que tá difícil Quando foi, Yagi? O Yagi tava aqui Na hora que ele tava falando Tava Tô aqui, tô aqui Perdi o que? Perdi o que? O Hokage falando Que minha barriga tá doendo Com o S2 Era difícil Verdade É Que é isso? Falou sim Ah lá, ó E o quase que eu dei Foi a volta Tô de prova E aqui, ó Quase que eu dei a volta Em geral, meu irmão Que eu souzinho Que eu tô do Pantanal E dizia Ele falou assim Eu vou botar Acima da média Que eu tô conseguindo Não Hokage Eu tô mentindo Hokage, não Hokage Fala pra mim Se eu tô mentindo Tá não Tá não É porque você Não fez a tunagem Do menino Igual o meu Entendeu? É, ó Que o bicho aqui Tá encaperotado Vamos mais uma corridinha Pra fragar de qual é que é Cadê? Essa aqui Agora eu vou com Com o menino Apelão lá O Blade O Blade Produções Aí, ó Aí, ó Nova grávida do pedaço Falando Natal Vamos lá Solo Peraí Vou pegar o que? Vou pegar o carro da Hot Wheels Cadê? Ó, velho Não sei pra que o carro Não sei pra que o jogo Fica me recomendando Esses carros Vai Zebo Aí, mano Eu quero os carros Hot Wheels É ou não é, Alisson? Ai, gente E Alisson? Opa Nós estamos ao vivo Nós estamos gravando E Alisson? Eita, foi mal Ai, pega Que isso? Você tá doido, produção Vamos que vamos Vamos que vamos Mais esse S2zinho aqui Ó, velho Sabe por que eu tô triste Nessa DLC? Já tô jogando já o que? De duas horas da tarde Até as nove A mudar o que? Não sei O dia inteiro É, o dia inteiro E não veio Carro abandonado ainda Tô me sentindo triste Me sentindo pra baixo Sem motivo de escutar Uma bela atração Mas Vambora Vamos brincar aqui Com o nosso Blade A gente já brincou Com o Deora E vamos brincar aqui Com o Blade E ver se o Blade É isso tudo mesmo É, o Blade Passou duas posições Que agora é tranquila Então, velho Ele faz curva Ele é um dos Toy, né, mano? Olha Que isso? É uma curva Que passa 15 E olha que só tem 12 No Forza As contas Tá em dia As contas Tá em dia Ó, passando A sexta elemento Que eu sou o buchão Eita Não passou a marcha Foi mal A sexta elemento Ele embora A sexta elemento Ganhou um bucho aqui E deixou falando É, fi Agora tá ficando Mais difícil, né Deixa eu ver Ó a sexta elemento Buscando Ó, buscando a sexta Toma, licença Nossa senhora Que corrida Vem de mim Caramba, mano O primeiro, o segundo Foi embora Eu tô achando Que o Blade É que é ruim Que o Deora Tava Tava dando Pau Vamos Pegamos Chegamos perto Do terceiro Ah, de acoração Você só vê aqui No canal Microsoft Eu bati no Gued Rei É isso aí Você só vê isso aqui No canal Microsoft Passa esse elemento Empurrando o elemento Pau, velho Esse smoot Tá sujão, mano Tá Tá muito Meu Deus E perdi Perdi, ó Primeira perdida minha Foi com A culpa foi do Blade Tá ganhando com Deora Culpa foi do Blade Entendeu? Hashtag Blade File Coloca aí Vai ter que ser Blade File mesmo Não é Blade não Tá bom? Blade File Eu disse, Michael Tá mais difícil Não é não A culpa é do Blade Quer ver eu ganhar? Quer ver eu ganhar? Vou botar o Deora Aqui, ó Se liga A mesma corrida Mesma corrida Ó Mesma corrida É o Blade Que não presta Caramba O cara é ruim Aqui, ó É o Blade Que não presta A mesma corrida Vou botar o Deora Se liga Ó Tô selecionando Vou jogar esse carro No lixo Aí Mentira, mano O carro é bom Só não presta pra cá Deora neles Toma Ó o Deora Se eu perder com o Deora Eu calo a minha boca E você pode colocar no vídeo Se eu perder com o Deora Pode colocar no vídeo Não ligue não Mas se eu ganhar Pode colocar no vídeo também Lá vai Deora neles Hashtag Deora neles Hashtag Deora neles Vambora Alguns momentos depois Entendeu? Então, mano Deixa o like Porque com o Deora É ó É receba seu doce Tá ligado? Receba Acabou, fi Ganhei Falei Poucas Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho aí O que vocês acharam desse vídeo O S2 tá pronto Quando a gente liberar o Classe X O Golias Trazemos pra vocês Com o maior amor do mundo Fiquem com Deus Até a próxima E Falou